Olá, comprei um multímetro na Banggood e paguei aqui 145 reais. Esse é um multímetro tipo caneta, que é mais fácil da gente medir os valores, que a gente não fica com... Geralmente quando a gente está em pé, no quadro elétrico, que a gente não tem aonde apoiar o multímetro. E vamos ver juntos o que veio na caixa. Primeiro a gente tem uma caneta, o visor, três botões, aqui para a bateria, aqui o encaixe da ponteira, aqui a ponteira. Vamos abrir aqui, encaixar a ponteira, ela tem uma capinha de proteção. Então, essa marca aqui seria Mustou, mas não tem nenhuma marca aparente na caixa. Temos um manual de instruções, em chinês e em inglês. Ela não vem com a bateria, é uma bateria AAA. E vamos colocar aqui para ver como funciona. Primeiro a gente tem uma caneta, o visor, três botões. Aqui para a bateria, aqui o encaixe da ponteira, aqui a ponteira. Vamos abrir aqui, encaixar a ponteira. Ela tem uma capinha de proteção. Essa marca aqui seria Mustou, mas não tem nenhuma marca aparente na caixa. Temos um manual de instruções, em chinês e em inglês. Ela não vem com a bateria, é uma bateria AAA. E vamos colocar aqui para ver como funciona. Ligou. Eu comprei um modelo um pouquinho mais barato. Então, o visor não é colorido e nem tem luzinha. Vou colocar aqui o manual para entender como é que funciona. E você vê aqui, são os limites de medições. De um lado aqui, menos 20 a menos 50, quer dizer que ele mede temperatura. E aqui a gente tem de 0,8 a 1000 volts. DC, 0,8 a 700 AC. Aqui é um a 60 mega ohms. E aqui é o buzzer que ele vai tocar a 50 ohms. Vamos ao funcionamento da caneta multímetro. Aqui a gente tem um prendedor para colocar na camisa, no bolso, para não cair. Temos três botões, power, hold e o N barra L. Aqui uma ponteira vermelha e aqui a preta. Apertando aqui, liga. Função alto. Ele vai detectar se é tensão, se é resistência que a gente está medindo, se é capacitância. Então, esse alto, você liga e já começa a usar. Ele tem uma precisão boa. Aqui de três casos decimais. E apertando esse botão select, a gente vai para contínuo, alternado, Fahrenheit, que é o Faraday, na verdade. Que é a capacitância. Aqui é para a gente medir a resistência. Temperatura em graus Celsius. Temperatura em graus Fahrenheit. E volta para a função de novo. Ah não, essa aqui é para medir a frequência. Voltando para o alto aqui. Então, esse botão, ele passa pelas funções. O Hold, se você segurar, ele vai ligar o visor, que é legal para ver de noite. Ou, se você apertar, ele segura o valor para você depois consultar, se você não conseguir ver o visor na hora que você estiver medindo. E esse N barra L, se você deixar apertado, ele acende um LED. Você clica uma vez, ele vai em EF, que é o campo eletromagnético, electromagnetic field. Então, quando você aproxima em alguma coisa ligada, ele vai começar a apitar. E você apertar de novo, você vai em Live. Está escrito Live aqui. Para saber se tem tensão nos cabos. E para medir tomada, isso aqui é uma proteção. Para medir dentro da tomada, você só tira essa proteção daqui. E daqui da ponteira. Para você conseguir colocar na tomada e ter mais acesso. Achei bem interessante. O custo-benefício é bem legal. E eu achei que valeu a pena importar pela Banggood. Chegou rápido. Não fui taxado. E é isso. Se tiverem alguma dúvida, podem comentar e inscrever no canal. E aí Vamos lá. Vamos lá.